Eu coloquei aqui o coletor de dimensão, fiz um aperto, esses parafusos, o torque deles é 1.8 kg, para esse aqui eu não consegui usar o mini torquimetro e foi no sentimento mesmo, mas para os que deu eu usei o torque. Agora eu tenho aqui, eu vou botar já os bicos, por ter mais acesso, e depois eu já vou ligar aqui as mangueirinhas de vácuo aqui, que ele usa, e vamos ver se eu consigo hoje ainda montar aí o cabeçote no carro, vamos ver. E aí E aí Então, como vocês acompanharam, fiz a montagem aí. Atuador de marcha lenta, borboleta, coloquei o sensor de temperatura da água aqui embaixo. Só por curiosidade, atuador de marcha lenta aqui, esses parafusos, é 1 kg. E deixa eu dar uma olhada aqui para vocês, qual é o torque de aperto aqui da borboleta. É 1 kg também. Então aí, só para vocês terem uma ideia, né, dos torques. Bom, preferi montar tudo fora aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Depois apertar esses parafusos aqui atrás é um saco lá no carro. Então eu já montei tudo fora aqui, conectei já os fios, os conectores, né. E o próximo passo agora é montar o suporte do motor lá no carro, para que depois eu só chegue e encaixe aqui o cabeçote e dê o aperto lá no local. A tampa aqui está cenográfica, está só aqui em cima para não entrar sujeira, porque depois aí eu vou ter que fazer regulagem de válvulas, né, quando eu for montar, colocar o eixo de balancinhas, etc. Mas, isso fica para frente aí. Vamos indo adiante. Estou com o alternador aqui, eu estou prestes a botar ele lá no carro. Eu tentei desmontar o alternador porque eu queria limpar bem ele, porque está sujo, não está do jeito que eu gostaria de montar, para ser sincero. Mas eu tive um problema, que eu não consegui soltar essa porca aqui que tem nele. Pelo que eu vi aqui, eu achei que era um Torx, porque a gente precisa botar uma chave por fora, que eu acho que é uma 24, se não me engano. Deixa eu ver aqui. É, uma 24. A gente precisa botar uma chave por fora para soltar a porca, mas precisa segurar o centro, né. E o centro aqui, pelo que eu vi, eu achei que era Torx, mas parece ser um multidentado, outro tipo de soquete. Ou é um Torx maior que a que eu tenho, um dos dois. De qualquer forma, eu não consegui soltar. Eu já tinha soltado o restante dos parafusos aqui, né. Tinha soltado os parafusos, tinha soltado aqui a parte de trás, as escovas, tudo. Mas, não fui feliz aí no desmonte. Então, eu limpei tudo que eu pude aqui por fora, escovei como deu aí, mas não ficou da forma que eu gostaria, né. Mas, de qualquer forma, girando aqui eu vejo que não tá travado, nem nada assim. Tem um barulhinho que eu acho que é rolamento, mas, tipo, ouvindo rolamento, de ouvir o rolamento, só que eu não sei se é alguma sujeira, de repente ficou ali, nem digo no rolamento, mas no eixo, porque eu fiz toda essa limpeza, pode ser que tenha caído alguma coisa ali pra dentro. Isso aí vai sair depois, vai se depositar em algum outro lugar, não tem problema. Não me preocupo com isso. Mas, no geral, parece que tá bom. Então, vou montar ele de novo assim. E, se no futuro eu tiver problema, aí eu compro a chave multidentada, que é ela, e desmancho completamente aqui o alternador. Mas, por hora, vai assim mesmo lá pro lugar. Como eu já disse, não é exatamente como eu gostaria de botar, ele vai ficar assim lá, né. Pra mim não tá limpo o suficiente. Mas, é a forma que dá pra fazer agora. Vou completar a montagem dele aqui, e depois eu mostro pra vocês lá a instalação do suporte e também do alternador. P viva ai! Por favor, vai ser трудoso fazer agora. Então tá aí o suporte, essa parte aqui eu fixei já, né, 5kg de aperto aqui, e o parafuso que tem ali pela parte de trás, e esse aqui eu deixei meio mole, justamente o que eu acho que vai facilitar na hora de eu botar o cabeçote e apoiar ele aqui. Vamos ver se vai dar certo, né, esse motor na verdade ele é feito para ser tirado por baixo, então a gente solta aqui esses parafusos, né, solta ali o suporte do câmbio, parte lá de trás, enfim, umas etapas assim, e baixa o motor com o câmbio inteiro, e o que eu tô tentando fazer aqui é um pouquinho diferente, né, mas acho que vai dar certinho. Aproveitei também e dei uma lubrificada aqui nas paredes dos cilindros, tomando cuidado para não deixar nenhum tipo de óleo aqui na superfície do bloco, limpei já umas duas vezes aí com desengraxante para ter a certeza disso, o que eu vou fazer agora vai ser botar os, aqueles dois metaisinhos, tubinhos que a gente coloca aqui, que eles ajudam a direcionar o cabeçote aí, deixar na posição certa, né, depois disso eu vou vir com a junta, vou limpar lá o cabeçote e colocar o cabeçote aqui. Vamos nessa! Hora de se olhar no espelho pela última vez, e limpei aqui também o cabeçote, tremendo aqui que eu fiz bastante força, tô segurando com uma mão só, limpei aqui o cabeçote, agora vou colocar essas duas pecinhas que nem eu comentei com vocês, e vamos adiante! Sofrimento inicial, mas depois que eu dei mais uma levantada no bloco aqui, consegui colocar o cabeçote, é bom ter aqueles redondinhos aí, aqueles caninhos, que eles ajudam a posicionar aqui o cabeçote. Começar a botar os parafusos aqui, dar o pré-aperto neles, e depois que eu tiver com tudo apertado, aí eu forço para conseguir botar esses parafusos do suporte aqui. Vamos ver se vai dar certo aí, espero que sim. Vamos ver os parafusos novos que eu comprei, para o cabeçote, dar uma taranta, veio na caixinha, tudo certinho aqui, caixa para baixo, agora a caixinha para baixo. Poxa, queria ter mostrado tudo organizadinho, peraí, agora sim, saiu bonito na foto aí, já estou com as roscas limpas lá, os parafusos aqui também estão limpos, o que eu vou fazer vai ser colocar óleo aqui na parte da rosca deles, um tanto né, não vou deixar ensopado, pingando, vou deixar lubrificado, e aqui em cima, no encosto aqui é a mesma coisa. Vou fazer isso aí, vou dar o pré-aperto lá, vocês vão acompanhar. E agora vamos ir para uma parte que sinceramente me dá um pouco de receio, mas ao menos eu estou com os parafusos novos aí, que é o aperto aqui do cabeçote. O aperto do cabeçote é dividido em 3 fases, sendo que a primeira fase a gente aperta com 1kg, desculpa, com 3kg, eu vi um aqui pensando, 3kg, seguindo a ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, blá blá blá, né. Depois disso, mais 90 graus na ordem, e depois disso, mais 90 graus na ordem. Eu fico com medo, porque nesses 90 graus a gente nunca sabe o quanto de torque que na real vai dar, né. Então, fico ressabiado, para ser sincero aí. Mas, já fiz uma vez, com os parafusos usados, e não tive problemas, então creio aí que com os parafusos novos eu vou ter sucesso aí. Vou colocar a câmera ali no suporte, para que vocês acompanhem aí essa parte também, e vamos nessa. Achei que o fato de eu ter feito antes ia me deixar mais tranquilo durante o processo, mais não, até foi bom que a bateria da câmera aqui terminou, depois que eu fiz o torque aqui, com o torquímetro, porque esses 180 graus, esses 90, e depois 90, né, caras, a impressão é que vai estourar o parafuso. O sentimento é esse. Então, a gente fez, só para relembrar, 3kg nessa ordem, 90 graus nessa ordem, e depois mais 90 graus nessa ordem. Os primeiros 90 graus, cara, força, usei aqui, ó, forcei, beleza, foi. Agora, o segundo, terceira fase, com mais 90 graus, eu tive que apelar para uma barra aqui, porque acabou a força, não conseguia colocar força aqui nessa ferramenta curta, e, caras, é muito apertado, é muito apertado e... dá medo. Mas, está montado ali, é para ser assim mesmo, porque o parafuso, ele deve se esticar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa que eu achei interessante. Então, esse gráfico aqui atrás da caixa dos parafusos cabeçote, ele explica bem aí o porquê, a razão de trocar, né, e realmente aí, ele tem aqui os... vocês podem ver aqui, a legenda, né, se vocês quiserem pausar o vídeo aí, mas, durante aqui o período desses 90 graus, e depois 90 graus de novo que a gente dá parafuso, ele deve ficar nessa zona elástica aqui. Qualquer coisa além disso, ele entra na zona plástica, onde ele pode estourar. Então, por isso que a ideia é não se utilizar o parafuso de novo, porque uma vez que ele entrou na zona elástica, é bem provável, a chance, pelo menos é grande, de que quando a gente vai dar o torque de novo, ele passe aqui, ó. Ele está num gráfico, ele pode ficar aqui dentro, a gente pode dar sorte, mas, a gente pode correr o risco dele vir para o lado de cá e estourar. Achei legal isso aqui quando eu comprei a caixa. Lógico que eles querem vender parafuso, né, mas achei interessante essa explicaçãozinha ali, e é por isso, basicamente, que normalmente se indica a trocar os parafusos. Já coloquei os parafusos aqui do suporte também, consegui colocar aqui, só calcei ali o motor com uma capa, dei uma levantadinha nele, consegui colocar, o torque de aperto deles é 6.3 kg. Uma dica que eu posso dizer assim, se vocês sentirem que estão usando mesmo com torquímetro e o parafuso está girando muito fácil, não está dando aperto, vocês não precisam continuar apertando porque vocês vão estourar o parafuso, ou arrosco, ou alguma coisa assim. Então, é melhor parar ali e esquecer esse parafuso, porque ele não vai cair, porque a força realmente está para baixo, do que estourar ele lá dentro do cabeçote. Não tive aqui esse problema, eu consegui apertar os 4 com 6.3, mas eu já tive esse problema na outra vez que eu apertei aqui os parafusos do eixo de balancins, e eu senti que estava mole e eu pensei, não, mas é que de repente não deu torque ainda e, pá, estourou o parafuso ali dentro. Então, no caso, eu mandei trocar agora, mandei tirar quando eu fui fazer retífico, mas, não sei se eu posso dizer que é uma dica, né, mas pensem nisso aí, porque depois, quando estoura, vocês pensam, pá, não devia ter apertado tanto. Sempre assim na prática, né. Enfim, dei o aperto aqui, agora eu vou apertar esses aqui de cima, para já posicionar aqui o motor, deixar ele fixo aqui no suporte lateral, e aí vamos seguir em frente aí. Então, apertei aqui os parafusos, eu não achei a especificação de torque aqui para eles, então, fui pelo sentimento mesmo, não arregacei, não botei demais e nem coloquei de menos aí. Só tentei dar um aperto de médio para forte, por assim dizer. É difícil explicar, né, mas enfim, sem tanta ignorância. Então, já aproveitei também e coloquei as velas. Comprei as velas aí na especificação, que é para ser do K. Deixa eu mostrar ali para vocês. Então, essas aí são as velas. Coloquei ele no K, só que ao invés de usar aqui essa recomendação aqui da NGK, eu segui o manual, o manual técnico ali que indica colocar 1.7 kg nas velas. Se ficar vazando, qualquer coisa assim depois, aí eu dou um aperto mais forte. Voltando aqui então, coloquei aqui os prisioneiros do coletor de escape. Já coloquei todos eles, né, e agora eu vou colocar aí o coletor de escape com as juntinhas. Lembrando que quando eu posicionei, eu fiz aquele detalhe aqui, por assim dizer, né, eu coloquei todo para baixo e todo para a direita. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora quando eu estiver colocando aí o meu coletor de escape. Ah, coloquei a tampa aqui da termostática também, mas só para não ficar o buraco ali. Eu perdi a termostática, eu tirei uma vez. Não lembro por que eu tirei. O carro estava esquentando. Não, não estava esquentando, não me lembro exatamente por que. Ele não estava armando a ventoinha, exato. E aí, não estava armando a ventoinha e pelo sim, pelo não, achei melhor tirar a termostática para garantir que não estava tendo nenhum problema aqui, que não ia ferver, né. Diminuir a chance de ferver. E não sei onde eu botei. Então, vou ver aí se eu compro uma para botar ou se eu monto de novo sem a termostática. A principal desvantagem é que o carro demora bastante tempo para esquentar. E como depois minha mulher vai usar o carro, creio, vamos dizer assim, só de um lugar para outro próximo, pode ser que o carro nem esquente aí. Então, não é um problema, porque isso aqui é fácil de trocar, né. É só uma juntinha ali, então não vou me estressar com isso. Vou seguir adiante para colocar aqui o meu coletor de escapamento. E indo adiante aí no restante da montagem. E indo adiante aí no restante da montagem.